Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre bancos poderão ceder empréstimo com saque aniversário do FGTS como garantia. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. O governo deu uma nota, vamos a ela então. Os trabalhadores que optaram pela modalidade saque aniversário do fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS terão acesso a uma nova linha de crédito. O Conselho Curador do FGTS referendou hoje, dia 5 de maio, uma resolução publicada no dia 27 de abril, no Diário Oficial, que regulamenta o crédito. O empréstimo terá como garantia a parcela anual do saque aniversário. Segundo o Conselho Curador do FGTS, a Caixa tem 30 dias, a partir da data da publicação da resolução, para definir os procedimentos operacionais, para viabilizar a operação e os bancos têm mais 30 dias para oferecer o empréstimo. O saque aniversário é uma modalidade que permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês do aniversário, em troca de não receber a parte que tem de direito em caso de demissão sem justa causa. O pagamento é feito conforme cronograma por mês do nascimento. Segundo o ministro da Economia, o saque aniversário deve criar um mercado de até 100 bilhões em recebíveis de crédito nos próximos 4 anos. Os recebíveis representam os recursos de que os bancos podem se apropriar em caso de inadimplência. A garantia de receber parte do saldo do FGTS em caso de inadimplência reduz os riscos para os bancos que podem cobrar taxas mais baixas. A lei que criou o saque aniversário no ano passado já previa o uso do dinheiro a ser sacado a cada ano como garantia em operações de crédito, mas ainda precisava de regulamentação. Portanto, se você aderiu ao saque aniversário do FGTS, você terá a opção agora, dentro de 30 dias, a caixa vai entrar no eixo aí, os bancos também vão, você poderá fazer um empréstimo usando essa parte do saque aniversário do FGTS como garantia de empréstimo. Ou seja, caso você não pague o empréstimo que você adquiriu ou nos bancos públicos ou nos bancos privados, eles têm direito de pegar esse dinheiro do FGTS como garantia. Portanto, os juros, neste caso, devem ser mais baixos, porque com a garantia que eles não irão perder, os juros precisam ser muito baixos para esta modalidade. Fica então essa notícia para vocês, caso necessite de um empréstimo emergencial, estará à disposição de vocês aqueles que aderiram ao saque aniversário. Aqui no canal, cartões de crédito Alta Renda, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.